E aí galera, aqui é a Mayara novamente trazendo para vocês a terceira parte do Donkey Kong 3. E para me acompanhar nessa jogatina está aqui o Bruno, que não joga nada, só está aqui para participar mesmo do vídeo. É isso aí pessoal, então estamos aqui na terceira parte do Donkey Kong 3, a busca para zerar o jogo. Nós pretendemos zerar esse jogo com 100% e fazer o final secreto, o easter egg secreto do jogo, que é libertar o pássaro secreto, o pássaro banana. Então nós vamos agora aqui para o terceiro mundo pessoal, e quando nós chegamos aqui no terceiro mundo, você pode escolher ou o mundo da cachoeira ou o mundo da usina. Então a Mayara vai escolher agora o mundo que ela quer começar e nós já vamos para o regaço. Então vai Mayara, escolhe. Eu vou escolher o da cachoeira, que é mais bonito. Então beleza, o da cachoeira. Bom pessoal, como as gameplays estão ficando aí muito extensas, nós vamos fazer diferente agora, ok? A gente vai fazer, cada mundo, nós vamos fazer três fases, ok? Então nesse vídeo agora vocês vão acompanhar as três primeiras fases e no próximo vídeo vocês vão acompanhar aí as duas últimas fases e a luta contra o boss. Então, vamos lá, vamos lá. Esse mundo é difícil. Você tem que nadar, Mayara. Olha o peixe piranha aí. Começamos já, pessoal? Não morre não, Mayara. Calma, calma, calma. Deixa eu passar. Aê. Então pessoal, vocês que acompanharam aí, vocês que estão acompanhando essa série, vocês perceberam que... Você é seguida, né? Eu ia pegar a banana. Que banana, você é louca. Deixa eu ver se tem alguma coisa, pessoal. Tô procurando aqui... Tem os lugares certos. Aqui embaixo, por exemplo, tem uma coisa. Não. Tem nada. Bom, pessoal, vocês que estão acompanhando a série, vocês viram que nós passamos o primeiro mundo e o segundo mundo também aí com tudo completo. Agora a gente tá aqui no terceiro mundo e esse aí basicamente é o mundo da cachoeira ou mundo da água. Opa. Opa. Esse... Esse mapa aqui tem que tomar bastante cuidado. Aí, o primeiro bônus já pegamos. Então, lembrando que cada fase tem dois bônus e um DK. Então, encontrar a moeda aí. Esse é fácil. É só chegar até o final. Tô vendo. Cheguei. Ah lá, pessoal. Já estamos com... Já estamos com 22. É um total de 85 moedas. Então, beleza. Olha. O jogo começa a dificultar um pouquinho. Mas nada impossível. Opa. E agora? Ah, agora os bichos vêm de frente. Por enquanto... Nada a se preocupar. Esse mapa aqui, se eu não me engano, galera... Esse mapa, no final, precisa estar com os dois macaquinhos aí. Não é esse que vira o elefantinho, afinal? E que tem que jogar o negócio no olho? É, esse aqui, o boss... Usa a roupa do elef... A roupa não, né? O... O elefantinho. O elefantinho. Se transforma no elefantinho. É. Aí, já pegamos metade fase. Aqui tem alguma coisa. Opa. Beleza. Ganhamos duas moedinhas. Duas moedinhas, duas moedinhas. Uh, olha aí, ó. Salvei a Mayara. Bom, pessoal. Aqui é o seguinte. Esse mapa, pelo que eu lembro... Pra quem não sabe, eu já zerei esse jogo com tudo completo. Todo mundo já sabe. Ah, às vezes o cara pegou o vídeo da primeira... Mil vezes. Às vezes o cara tá assistindo a primeira vez e não sabe, entendeu? Não, não tem um que não sabe. Nossa, Mayara. Você tá me enviando por quê? Porque você já falou isso mil vezes. Só porque eu tô salvando você aqui. Mil vezes. Que você já zerou esse jogo com 104%. Nossa. Tá, beleza. Então, eu vou parar de salvar você. Então, pessoal. Eu lembro que em alguns mapas você tem que chegar com dois macacos no final. Ai, caralho. Nossa. E agora? Ah, socorro! Tá vendo, filha? Que habilidade. Eu te esqueci de dar pra passar por cima, cara. Ai, matar todos os bichos. Beleza. Ganhamos o porquespinho. Nossa. Tubarão. Que tubarão. É. Tubarão... Martelo. Não. Não, isso é um peixe espada. Tubarão martelo? Vai, peixe. Morre tudo. Os peixes palhaços vão tudo pro pau. Um peixe palhaço. É, um peixe palhaço. Você não sabia que é um peixe palhaço? Olha o rosto dele. O rosto dele é pintado igual um palhaço. Achava que era a espécie. Beleza. Agora sim, pessoal. Agora estamos com o peixe cavalo aqui. Aqui, por exemplo. Toma isso. É um corte de caminho. Não é nada. É só o N. Não pode tomar dano aqui, pessoal. Se tomar dano aqui... Aquele lá é a piranha. É isso daí. É, isso aí é a... Acho que é a moré. Não sei se é piranha, não. Também não sei qual a diferença de uma moré pra uma piranha. É verdade. Olha o peixão ali, ó. Piu, 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 piu. Nossa. Vai. Beleza, pessoal. Primeira fase aqui. Estamos tranquilos, sossegados. Nossa. Pera aí. Tem que chegar no final com os dois, galera. Mas não dá pra bater o N. Aí, ó. Presta atenção nesse peixe, ó. Ele é pintado, ó. O rosto dele. Nossa. Beleza. Peguei o G. Aí. Conseguimos. Agora tem que pegar o DK aqui no final, pessoal. E igual eu falei pra vocês. Como eu falei pra vocês. Cadê o DK? É aqui, ó. Depois desse... Aí, ó. Ah, mas aqui não tinha necessidade de ter dois, não. Ah. O DK é nosso. O que que tem aqui? Nada? Nada. Então é isso, pessoal. Passei aqui. Passamos aqui. Mais uma fase. Agora é a parte complicada, galera. Então vai pra cima, que agora é a fase da cachoeira. Essa aí é braba. É difícil esse mundo. Essa é braba, hein. Então vai, Mari. Mata o bicho. Ah. Esse bicho aí só mata se eu pular em cima dele. Ah. Se você pular, não faz nada. Aí, vai... Continua por baixo. Caça o... O piso. Pula aí. Não, vai ali atrás da cachoeira. Não, nem sei, não. Pula pra esquerda. Isso. Vê se tem alguma coisa aí. Tem nada aqui. É? Certeza? Pula aí. Aí, como... Aí, tá vendo? Deixa eu... Para na oia aí. Desce. Isso. Agora pula aí. Sobe aí e vai atrás da cachoeira. Vamos ver o que tem aí. É só... Bananas. Dinheiro. Bananas. Bananas. Vai, então. Não, passa sempre reto. Não vai no óbvio. Ó, pula ali e usa o cabelo. Ô, e aí, ó. Caramba, achou um... Vai, vai lá embaixo. Vai lá embaixo de novo. É. Tem que pegar tudo. Passa por baixo. Isso. Vai sempre assim. Tem que pegar tudo, galera. Para a gente completar e fazer o final secreto, hein. Nossa senhora. Calma, calma. Estou relembrando. Nossa senhora. Ó, abelha. Ó, abelha. Não pula nela não. Beleza. Pula no bicho. Passa por trás. Essa abelha aí. Não tem nada, né? Não sei. Eu não vou arriscar, não. Nossa senhora. Isso porque isso eu não ia arriscar, hein. Agora a habilidade em pessoa. A gente espera dela baixar. Né? Se matou. Pior que esse mapa aqui. Eu acho que precisa da menininha para pegar o bônus. Tem uma hora que tem que usar o cabelão. Ah, seu safado. Como é isso? Ele chama para o pau esse bichão aí. Nossa. Ah, eu... Opa. Que ruim. Aqui, aqui. Calma aí, ó. Ixi, galera. E aí? E o pior é que... Não tem barril. Não tem bônus? Cadê bônus? Cadê os bônus? Ó, já estamos na metade do mapa e não vem nenhum bônus ainda. Ali. É aqui. O primeiro é aqui, galera, ó. Tem que acertar a Joninha, ó. Pau. 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 Peguei. Não, eu não sabia disso. Pagou a madeira, hein. Então vai, vamos começar. Agora sim, ó. Subindo sempre. Pegando as paranoias, ó. Ó, ó, ó. Opa. Não, idiota. Rápido. Conseguimos. Beleza. Então agora falta um bônus. E o DK do mapa. Pode matar esse maluco. Aqui não tem nada. Pegar aqui a parada. Explode tudo. Beleza. Libertei a Mayara. Bora, Mayara. Você vai ter que usar o cabelão aqui, ó. Pula pra esquerda aí e usa o cabelão. Pra esquerda. Esquerda. Pra cá. Isso. Não tem nada? Então beleza. Pode voltar. Você quer trocar pra mim? Pra você não morrer? Bom, aqui por enquanto tá sussa. Por enquanto tá teta. Aqui, ó, Mayara. Tá vendo? Você não pode ir desesperada. É. Porque eu queria pular logo, entendeu? Tem que ir de boinha. Tá vendo? É isso. Ó, o passaralho. E agora, hein? Você leva o passaralho ou eu levo? Pode levar o passaralho. E aí? Aí ele já ia morrer comigo aí, ó. Piu, 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 piu. Tá tão difícil, né? Tem outra abelha aqui. Tá mais alta. Beleza. Beleza. Eu não sei se necessariamente precisa levar esse passaralho até o final do mapa. É, até onde tiver a poquinho. Peraí. Peraí. Ó. Ó. Ele pegou uma vida. É, ele pegou uma vida pra gente. Beleza. Mas eu acho que tá ficando um bônus pra trás, né? Olha só. Os caras tão dificultando, hein, pessoal? Quer levar, Mayara? Passarinho? Não, pode ir. Aí, ó. Tá aí. Nossa, só três vidas, galera. Ah, três. Aqui, ó. Achei outro bônus. É, pessoal. Se passar um detalhe despercebido, você perde o bônus. Não ia dormir. Então, esse aqui vai ser a Mayara, galera. Já que a Mayara não fez nada nesse mapa, vai ser ela. Eu fiz sim. Vai, Mayara. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Nossa. Eu tava usando o analógico. Então, para de segurar a alavanca. Por que que tá segurando a alavanca? Nossa, tem que pegar 60, Mayara. Não pode largar nenhuma pra trás. Ué, não tem mais de 60 aqui? Não. Tem 60 contado. Nossa, tem que voltar. Faltou 17. Você é burro, hein? Vai, já tá aí, ó. Pera aí. Não, não é aí, não. Não é aqui embaixo? Não, vai ter que cair de novo. Como assim? Cair pra cá? Não, 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 não. Sobe aí. Sobe. E cai, só cai aí na beira. Só cai. Isso. Agora pula esse bagulho. Ó. Explode e cai. Não, não. Deixa atirar de novo. Explode e cai. Isso. Aí. Entra aí, ó. Beleza. Mais uma tentativa pra ela, hein, pessoal? Isso é ruim demais. Vai. Você tem que atirar um pouquinho pra esquerda e depois cair no negócio, ó. Tira um pouquinho pra esquerda. Isso. Não. Vai, troca. Foi você. Foi eu. Não fiz nada. Eu morrei. Vai dormir. Chupar prego. Ó, galera. Então a habilidade vai... A habilidade vai mostrar como faz aqui agora, ó. Isso que eu tô com macacão. Que macacão é zero AP, ó. Ó. Explode pra esquerda. Ele é maior. Ele pega mais, né? Nada a ver. Tudo a ver. Ó. Isso aqui se chama, sabe como, Mara? Habilidade, ó. Ó. Rapaz, aqui é muita habilidade, hein, galera? Ó as costas largas dele. Pega tudo. Não tem nada a ver. Tamanho não é documento. É, sim. Então, beleza, galera. Agora, a Mayara vai concluir o mapa. Vamos ver se ela dá conta, pelo menos, de pular sobre essa abelha aqui. Vai, Mara. É só pular sobre a abelha. Segura o botão de corrida. Lembra disso? Isso. Ai, tá segurando o botão de corrida. Não, não pega esse... Não pega esse barranho. Isso. Vai pra trás aí. Que o... O malucão vai tá aí. Não, Mara. Você é louca? Ai, eu ia mais pra frente, né? Ué, eu achei que ia... E agora? Como faz? Hum? Tem que jogar... Não, não cai não, sua louca. Nossa. Ué, como ela caiu? Que eu nem previ, nem vi. Ah, velho, você fez eu voltar o mapa todo, bicho. É muito... Muito chupeta, cara. É muito jeca. Ué, eu voltei o mapa lá atrás. Ai, não voltou nada. Daí, ó. Tava aí, já. Ó, que bom. Bom, eu vou ensinar você, Mara, ó. Cata esse negócio. Joga pra cima. Joga pra cima e pega o barril, ó. Uhul. Ah, tá. Ai, nunca que eu ia saber isso. Mas você é muito cegueta, hein? Escapamento furado? Vai acordar a área. Vai acordar a cachorro. Pessoal, já passamos as duas primeiras fases aqui. A Mayara mostrou uma inabilidade gigantesca. Então, vamos lá. Aí, já... Já estoura aí, ó. Tá vendo que ali em cima já tem bagulho. Ó, aí também você tem que quebrar ali no chão, ó. Vai, joga esse bagulho no mola lá, ó. No jacaré mola. Aí, ó. Quebra esse bagulho aí. Como quebra? É o ar. Isso. Joga pra cima. Nossa, o macaco é muito pesado, ó aí. Pra cima, Mayara. Você é doida? Nossa senhora, quanta falta de coordenação. Pra... Pra cima. Ah, eu não sei fazer isso. Aperta o ar. Aperta, aperta. Ó, o ar. Joga aí. Segura pra cima. Joga o bicho. Aqui, qual joga? Segura pra cima e joga o bicho. Y. Aí, ó. Agora, quando você jogar, você coloca um pouquinho pra frente. Entendeu? Ah, eu não consigo quebrar isso. Mayara. Ó, põe pra cima e joga o bicho. Não, você não precisa pular. Por que você tá pulando? Agora, isso. Troca pra mim que eu vou jogar você ali em cima. Nossa, cara. Pessoal, vocês precisam ver o que ela tá fazendo com os botão. É que ela tá moendo os botão. Vai. Ai, pra que que adiantou quebrar aquilo lá? Só pra pegar uma moeda. Ai, nossa, pra nada. Tô louco. Tem que ter cuidado que tem piranha embaixo da água, viu? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, tem bônus. Olha as TNT. Nossa, esse mapa é o mapa das TNT. Pudeu. Olha lá. Nossa, pior que esse mapa tem que ser com a menininha, cara. Ó, aí em cima tem um bônus. É só pular duas vezes. Pula, pula. Aí. Então, o primeiro bônus já encontramos. Vamos lá. Pegue 15 panamas. Aí, é fácil. Será que um bônus pra onde você vai conseguir pegar? Mas, no jogo todo. Porque esse é fácil. Aí, ó. Será que não tá faltando tanta habilidade hoje, né? 5. 4. Pra baixo. Vai, vai, vai. Falta duas. Falta uma. Pra baixo. Vai lá, vai lá, vai lá. Pega, 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 pega. Uhum. Desespero. Calma, você. A culpa é sua. Você é desesperado, né? Mata o bicho. Cuidado que eu tentei. Cuidado. Nossa. Caiu na cabeça do bicho. E agora o power macacão. Que chato. Opa. Sai daqui, bicho. Sai daqui. Tava indo tão bem. Pior que você tava indo bem, né? Tem uma piranha ali embaixo, pessoal. Essa piranha, obviamente, se você cair na água. É o Timorant. É Fatality. E em cima as TNT, elas ajudam aí a deixar o jogo um pouco mais... Ali embaixo tem outro bônus, galera. Então, ó. Tem que vir aqui. Cair, cair. Nossa. Você tem que cair de novo, né? Cai, cai, cai. Boa. Então, eu sacrifiquei, pessoal. Dei a minha vida. Vai, agora você tem que chegar no final. Vai, vai, vai. Só chegar no final. Pula o bicho. Usa o cabelo. Lógico que relou. Vai, agora é só você pegar de novo. Vai, vai pra trás. Volta. Agora, ó. Ixi, eu morri. Não, não. Como que você vai fazer isso aí? Você vai ter que ir lá pegar o negócio de novo. Ai, deixa isso pra trás. Ou desce aí correndo e pula lá no barril que você consegue. Eu vou morrer. Ah, a gente pulou, é. Claro, ela tá na água. Ela demora mais pra pular. Mayara, você afundou ao invés de nadar. Você fez isso só pra você voltar jogando. Não, Mayara. Nada disso. Não, não foi, não. Você foi burra. Ai, olha, da sua cara isso pra ver isso. Você foi burrinha, entendeu? Não tem problema ser burrinha. Cara, como que é aqui? Aqui tem que acompanhar o movimento do bicho, ó. Então, ó. Bicho foi. Ó. Desce. Ai, caralho, me explodiu de novo. Vai, pega o negócio. Vai. Desce. Nossa senhora. Ai, deixa isso aí pra lá. O que é deixar pra lá? Você tá louca? Vou fazer diferente então, pessoal. Eu tô me matando toda vez. Vou fazer diferente aqui, pessoal. Vou sacrificar a Mayara. Mentira, eu não vou sacrificar a Mayara. Ai, pode passar pra mim. Eu acho que eu consigo. Ah, é. Imagina. Você não tá conseguindo. Eu acho que eu consigo. Imagina, né? Eu vou fazer o que você não fez aquela hora. Ó. Vai, então. Opa. Então. Ih, vai, 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 vai. Já vai, vai. Vai, pula, pula o negócio. Vai, pula. Isso. Vou fazer o que você não fez, tá? É só chegar no final. Lembra disso. É só chegar no final. Vai de boa. Você tem 15 segundos. Vai. Usa o cabelo quando você pular no ar. Não, mas não pra cair em cima do bicho, Mayara. Nossa, mas é muito gelo. Vai. Volta lá e pega o negócio. Ah, é você. É você que faz as coisas tudo erradas. Pega o negócio. Nossa, gente. Ela pulou e vai... Precisa bater no microfone? Saiu com as pernitas. Ai, vai. Deixa isso pra lá. Não. Ué, você tá vacilando. Você não consegue passar daí. O bicho é lerdo, esse bicho aqui. Morre toda hora. Esse bichão aqui, ele é lerdo, infelizmente. Mas agora vai. Ah! Agora é caixa, pessoal. Se eu tivesse com a menininha aqui, eu já tinha feito 10 vezes. Ai, nossa. Ai, eu sei que eu já tinha feito mil vezes. Ó. Tranquilidade. Tá vendo? Ó. Acabou. Aqui é habilidade. Chupa. Vai. 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 Agora acabou. Agora só falta pegar o DK. Provavelmente o DK deve ser no final do mapa. Não tem por que a gente não ter pego o DK. Até porque não vimos nenhum barril de ferro. Vai. Agora é só passar. É. Segura. Isso. Vai de boa. Vai de boa. Vai de boa. Vai de boa. Ó. Aí não tem bicho. Tá vendo? Agora espera. Pula o bicho. Vai. Pula o bicho. Nossa. Que milagre. Ó. Pula e usa o cabelão. Lá pra frente. Nossa. Ai, eu queria pular. Qual das partes de pula e usa o cabelão lá pra frente? Se você não entendeu. Hum? Ela tem uma habilidade, essa mulherzinha. Que ela usa o cabelão e plana. Eu sei que ela usa. Mas você não usa nunca. Por quê? Porque eu queria ir pulando. Não, você não usa nunca. Porque a sua habilidade falta às vezes. Porque esse daqui não é o controle do Nintendo. Ai. A culpa. Ai. Nossa. Pulei errado ali, galera. Mas deu tempo. Não. O cara não dá. O macacão é muito lerdo. Vai, Mara. É você de novo. Alon. Mesma coisa. Vai. Pula. Avança. Vai. Pula. Avança. Agora espera. Pula nessa corda. Agora pula e usa o cabelão. Direto. Lá pra frente. Isso. Para. Calma. Pega a corda. Agora espera. Mesmo esquema aquela hora. Nossa. Eu tô até nervoso. Não. 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 Galera. Tá brabo o negócio aqui. Nós tá sofrendo aqui pros TNT, cara. Já pegamos os bônus. Já pegamos tudo. E os TNT tão matando nós a roda aqui. Ai. Eu tô vendo. Você é mó de propósito. Eu acho que só pode. Eu vacilei. Vai, Mara. Avança. Vai, vai. Não fica falando na minha orelha. Tá, vou ficar em silêncio. Fica quieto. Fica mudo igual uma rocha. É. Acho bom. Usa o cabelo, Mara. Calma, calma, calma. Não fica falando nada. Eu vou usar o que eu quiser. Nossa. Tá vendo como ela é mais ligeirinha? Nossa. Ai, eu achei que aqui não tinha o tal do bandido de barro. Mas como que não tinha? Porque tem uma parte que não tem. Cara, você não tá ajudando. Então vai, pessoal. Agora eu não vou morrer vacilante. Quer tentar ir com a menininha? Não. Não. Você tem que pegar e passar de forma honesta. O negócio de passar aí de forma trapaceira, não dá certo. Ó. Beleza. Matar o jacaré aqui, já pego o bagulho. Ó, já decorei a parada aqui, hein, galera. Agora esse safado aqui, toda hora me mata. Tem um curdo ali na frente. Esse aqui que é o curdo que me matou. Olha aí, ó. Ai, ó. Também você que não espera. Não é toda hora esse cara me mata. Caramba. De novo, no mesmo lugar. Agora eu vou passar. Vai. Porque ele já me irritou, já. Ai, ele é muito rápido. Ele é mais rápido que a menininha. Eu vou fazer o seguinte, então. Naquela parte que eu tô morrendo... Ai, eu vou te dar o menininho. Eu vou trocar... Não, eu vou trocar pra você. Entendeu? Que aí você se mata. Ou você pula e usa o cabelo e salva todo mundo. Você não tá usando o cabelo por quê? Hum? Sabe por quê? Porque você não quer. Gente, isso porque você fez 104%. Não. É aqui, ó. Deve ter ficado trocentos anos de outro tentando passar essa fase. É aqui, ó. Vai, troca logo. Não, como que eu vou trocar pendurado? Não dá? Não. Ah, velho! Quase! Vai, maior. Avança. Vai, você. Aqui tem? Não, aí não. Vai. Nos dois próximos tem. Vai. Isso, beleza. Nesse ponto aí você vai pular e usar o cabelão. Lembra disso? Isso. Já pula... Nossa. Pra que o desespero aqui? É só pular na corda. Isso. De boa, vai de boa. Vai! Nossa! Agora espera. Cuidado com o bicho. Se você bater nele, ele vai te jogar pra trás. Então pula, usa o cabelão. Usa o cabelo por cima dele. Vai, vai até o fim. Não pega esse negócio, porque o barril tá lá na frente. Pega aí, ó. E volta. Nossa, Mayara. Por que você pulou no negócio só pra matar do coração? Vai, Mayara. Pra trás. Vai. Pula, você tem que subir. Vai, vai. Costa no bicho. Você tem que subir em cima dele. Não passa ou faz. Isso. Pega o negócio. Que desespero, pessoal. Você tem que subir em cima dele. Só sobe em cima dele. De boa. Vira e atira o negócio. Ué, eu fiz igual você falou. Vai de novo. Vai, não pega esse negócio. Caramba, pessoal. Que tristeza esse bicho. Vai. Vira e atira o negócio. Boa. Pegou. Beleza. Parabéns. Você salvou um mapa, tá vendo? Bom, pessoal. Então, aqui nós passamos aí, ó. As três fases conforme falamos. Então, eu vou aproveitar aqui e pegar o passarinho desse mapa que já tá aqui embaixo. Então, vamos no código aqui, ó. X, A, Y, A, A. Y. X, A, Y, A, A, Y. Beleza. Mais um pássaro banana pra coleção aí. Agora, vamos ver o que que tem nesse maluco aqui, galera, ó. Tem um... Opa, saí do mapa. Pera aí que eu vou voltar. Saí do mapa erroneamente. Vamos ver o que que tem aqui nesse malucão. Não lembro. Please. My name is Blue. Preciso falar com você. Estou... Fala. Beleza. Tem que achar o irmão dele. Só isso. Bom, pessoal. Então, aqui finalizamos aí o vídeo, tá? Eu gostaria que vocês deixassem nos comentários aí, vocês que estão assistindo a série Donkey Kong, se vocês preferem dessa forma, né? Dois vídeos por mapa, dois vídeos por mundo aí, ou um vídeo longo por mundo igual estava antes. Vocês que vão definir aí. Vocês vão ver dessa forma. Se vocês gostarem, a gente continua. Se vocês não gostarem, a gente já passa aí pro vídeo completo com o mapa inteiro. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar ele aí pra ajudar a gente. Quero deixar um agradecimento especial à Mayara, que me ajudou com mais essa gameplay. E pedir pra vocês, me adicionem no Facebook. Continue acompanhando o canal aí, pessoal, que vai vir mais novidades. Nesse final de semana ainda, eu tô querendo fazer aí um novo jogo aí, um novo... Na verdade, uma nova série aí de jogos de zombies, pra ver se vai dar certo aí, se vocês vão apoiar, ok? Vai, Mayara. Um forte abraço. Dá um recado pro pessoal, pô. Espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Segue o Bruno no Facebook e eu no Instagram. Nossa. Um forte abraço e até mais. E até mais! E até mais! E até mais! E até mais!